O que está tão sozinho Ah, o que tudo é tão triste Ah, a beleza que se gostou Lensa que não é sozinha E também passa sozinha Olha que coisa mais linda Cheia de prazer Na minha vida que vem do bar Solta o seu palanço Caminho do mar Moça de cor, dorado, sol de panela O seu balançado é mais que bom Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, o que está tão sozinho Ah, o que tudo é tão triste Ah, a beleza que se gostou E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa Não teria se mexer em casa Que é mais linda por causa do amor Ah, o que tudo é tão triste Ah, o que tudo é tão triste Se inscreva. 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 Se inscreva.